A Polícia Civil de Luiz Antônio está investigando quem ou o que teria provocado o incêndio na Reserva Ecológica de Jataína. O repórter Edson Ferreira vem ao vivo com a gente com mais detalhes. Boa noite para você, Edson. E aí, a polícia tem alguma pista? Já sabe aí o que pode ter ocorrido por causa desse incêndio? Oi, Pagliani. Boa noite a você e a todos que nos assistem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ações estão sendo realizadas para esclarecer os fatos. Mas, por enquanto, nenhuma suspeita. Ontem à noite, o incêndio chegou perto de uma fábrica de papel. Apesar disso, as chamas não atingiram a empresa e não teve feridos. A gente vem acompanhando o incêndio que atinge a Reserva desde o dia 27 de setembro. O fogo foi controlado sexta-feira da semana passada, mas durante o fim de semana, novos focos surgiram e, desde então, o incêndio continua. A Estação Ecológica Jataí é considerada a maior reserva do cerrado do estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, as equipes continuam empenhadas no combate às chamas. Os profissionais realizam o sobrevoo de monitoramento e combate aéreo dos focos de incêndio. Cerca de 50 pessoas também estão no combate terrestre. A área afetada será avaliada após o término dos trabalhos, mas estima-se que 8 mil hectares foram queimados. Pagliani, a gente segue acompanhando essa situação triste da Reserva Ecológica Jataí e torce para que a chuva esperada chegue à nossa região. Inclusive, a Defesa Civil fez um alerta sobre a passagem da frente fria por São Paulo, que deve provocar chuvas intensas de hoje até sábado. Agora, a gente está torcendo, então, para que essa chuva chegue até aqui ao nosso estado e também à nossa cidade. Eu volto com você. Pois é, é até importante a gente falar. O delegado de Luiz Antônio, doutor Heitor, disse que está até investigando o motivo desse incêndio. Diz que chegou a encontrar apicultores em áreas que não eram permitidas com relação ao meio ambiente. Mas, de qualquer maneira, até o momento eles não têm relação nenhum com o incêndio e a Polícia Civil está investigando isso. O doutor Heitor passou mensagem há pouco tempo aí informando sobre esse processo de investigação. Triste, né? E o tempo já mudou, viu, gente? Está um vento forte aqui em Ribeirão Preto. Será que essa chuva realmente vem? Porque precisa para melhorar toda a nossa região. Não.